sei lá, ela quer uma coisa personalizada você... ah, tá bom, beleza anotou na cabeça, depois esquece aí no outro dia a pessoa pergunta ah, já fez meu colar? esqueci, olha que vergonha, eu ia passar por isso, gente vai falar, ah, pode sim, só pra conseguir vender gente, isso é manipulação, isso é totalmente mentira você tá sendo um vendedor mentiroso porque é mentira, todo mundo sabe isso, entendeu? às vezes a pessoa acredita no que você tá falando e compra só que daí ela vai molhando, molhando e ao longo do tempo vai o que? estragando ela vai ficar decepcionada e nunca mais vai querer comprar com você não quero e aí, o que você faz? você não vai fazer nada, você vai se frustrar só porque a pessoa falou não tipo, ai não, pelo amor de Deus você não vai me vender porque ela falou não não é assim, gente, não é assim Oi, oi meus amores tudo bem com vocês? bom gente, estou aqui novamente com dicas só que hoje é o que? deixa eu ler aqui pra me lembrar como eu vou colocar o título coisas que você não deve fazer vendendo miçangas na escola bom, eu dei muitas dicas pra vocês aqui no meu canal de como vender miçangas na escola tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3 caso você não assistiu corre aqui no meu canal assistiu bom, hoje, gente é uma coisa que você não deve fazer não faça isso de forma alguma tudo bem? são dicas positivas pra ajudar vocês a vender mais na escola e isso vai ajudar vocês como vendedor vamos para esse vídeo bom, mas antes ai, eu tô com a sobrancelha coçando gente, fiz esse telhado aqui só pra gravar o vídeo tá um pouco torto, tá um pouco torto mas finge que vocês não repararam, tá? bom gente, então vamos lá bom, antes de ir pra esse vídeo eu queria muito pedir a ajuda de vocês pra ir deixando o like e se inscrevendo aqui no meu canal e também ativando o sininho de notificação pra quando eu postar o vídeo você ser o primeiro a ver e a comentar bom, gente eu também tenho dois Instagrams que vai estar passando aqui na tela com o link na descrição do vídeo tá bom? bom, meu pessoal, gente eu tô quase chegando em 10k se vocês puderem me ajudar eu agradeço demais, tá bom? e é isso então vamos para as dicas coisas, no caso coisas, não é dicas hoje é coisas bom, então vamos lá pra primeira coisa que você não deve fazer de forma alguma essa daqui, gente eu coloquei como primeira mesmo pra vocês entendeu? tipo primeira primeirona mesmo entendeu? não desistir enfim não vender na hora da aula porque isso pode atrapalhar a sua professora a escola o seu estudo enfim, tudo essa dica, inclusive eu vi que uma das inscritas comentou em um dos vídeos que eu postei das dicas e sim, gente isso é totalmente verdade eu até comentei embaixo meu Deus esqueci de principal gente sim vocês não devem fazer isso de forma alguma eu não incentivo ninguém a vender na aula eu incentivo a vender na escola você pode vender no intervalo o intervalo acho que é o melhor lugar que você pode estar vendendo miçanga, tá bom? então, gente não venda na hora da aula isso é importantíssimo e você pode vender também na hora da saída quando você sai da escola ou na hora da entrada tem escola que abre bem mais cedo antes de entrar pra aula então você pode estar vendendo antes tudo bem? vamos para a próxima dica gente, eu coloquei essa como primeira porque isso é realmente, tá? isso é total verdade enfim, não estou influenciando ninguém a vender na aula pelo amor de Deus próxima coisa que você não deve fazer é o quê? essa daqui eu sempre falo né, gente na verdade que é não deixar ninguém pagar depois não deixe ninguém pagar depois se você está vendendo miçanga na escola porque a pessoa não vai pagar teve muita gente que comentou em alguns vídeos meio falando ai, porque fulano não me pagou porque ciclano não me pagou gente, não existe esse negócio de ah, vou pagar depois ah, vou pagar amanhã vou pagar no pagamento não existe corta isso exclui bloqueia entendeu? não deixe pagar depois não existe isso não faça isso de forma alguma estou tentando ser rígida, tá gente? porque não faça o mesmo terceira dica você não pode ser desorganizada não faça isso, gente não seja uma vendedora ou um vendedor desorganizado por que eu falo isso? por que, gente? as vezes a pessoa quer aquele colar que você está vendendo mas você não tem o tamanho dela por exemplo eu sou uma pessoa que usa o colar tamanho P e ai eu estou mostrando esse produto para um cliente e ai ele quer comprar só que eu não tenho uma pronta entrega só que do tamanho da pessoa tipo um tamanho M entendeu? não seja esse tipo de desorganização seja todos os tamanhos do mesmo colar entendeu? eu sempre falei isso na primeira dica que eu dei eu conto sobre isso gente e outra coisa também é desorganização da questão de não ter troco eu falei para vocês também na primeira dica que vocês tem que levar troco gente você não leva troco você está sendo um vendedor desorganizado tipo você pode levar um real dois reais cinco reais de moeda dez reais de moedinha coisas assim que eu falo sabe? não precisa ser notas altas tá gente? até porque ninguém vai levar uma nota muito alta na escola né? enfim então vamos para o quarta dica já sim estou falando bem rápido para vocês realmente seguirem isso daqui viu? uma, duas, três, quatro essa daqui gente essa quarta dica é bem importante que vocês não devem fazer jamais tá bom? que é o que? não respeitar a concorrência gente é o seguinte é às vezes vocês tem que entender que na vida não é só a gente que vai fazer algo por exemplo eu tenho meu canal no youtube de miçanga mas não é só eu que tenho o meu canal no youtube de miçanga tem outros concorrentes tem pessoas que fazem o mesmo nicho que eu mas não é por isso que eu vou que eu não vou respeitar o meu colega entendeu? por que gente? porque é o trabalho dele do mesmo jeito que ele está ganhando eu também estou ganhando e na miçanga você vender miçanga na escola é a mesma coisa entendeu? por exemplo você começou a vender e outra coleguinha ou outra coleguinha da sua sala também começou a vender e aí? eu sempre vejo que vocês falam tipo Bárbara o que eu faço? a minha amiga também começou a vender e agora ela está vendendo mais que eu e que não sei o que gente paciência a gente tem que respeitar a gente não é o número um do planeta entendeu? não vai ser só a gente a gente tem que respeitar a concorrência vai ter vai ter gente não significa que a pessoa está tendo inveja de você entendeu? significa que ela gostou do seu trabalho ela achou bacana e ela também quer isso para a vida dela e pronto acabou do mesmo jeito que ela pode estar ganhando você também pode estar ganhando ela vende para um público você vende para outro você depende para outra sala você vende para outra turma enfim vocês entenderam? então respeitem tá gente? não briguem por isso é totalmente desnecessário tá bom? sempre falo isso bom a próxima dica é o que? que você não deve fazer esquecer o pedido do cliente gente isso daqui por amor de Deus não faça isso não faça isso por isso que eu sempre falo para vocês andarem com uma agenda vocês tem que ter uma agenda para você anotar um pedido que a pessoa fez por exemplo que você sei lá ela quer uma coisa personalizada você ah tá bom beleza anotou na cabeça depois esquece aí no outro dia a pessoa pega ah já fez meu colar esqueci olha que vergonha eu ia passar por isso gente não não faz isso leve uma agenda anota anota o que a pessoa falou o que ela quer o tamanho tudo tudo não faça isso gente não faça não seja esse tipo de vendedor que é um vendedor chato enfim um vendedor ainda essa dica também entra até na desorganização né enfim parece que eu tô ditando no teclado aqui a próxima gente tentar manipular o cliente o que significa tentar manipular o cliente Bárbara porque a gente é assim a gente como vendedor a gente tem que ser verdadeira a gente tem que ser realista e conhecer o produto nosso por exemplo a miçanga não é um produto que você deve usar tomar no banho ou na piscina na praia não deve por quê? porque vai estragar vai sair a cor vai enferrujar enfim tem tudo isso entendeu e você tem muita gente que toda vez que pergunta tipo nossa pode tomar banho pode molhar né a famosa frase pode molhar não não pode você não vai falar ah pode sim só pra conseguir vender gente isso é manipulação isso é totalmente mentira você tá sendo um vendedor mentiroso porque é mentira todo mundo sabe isso entendeu às vezes a pessoa acredita no que você tá falando e compra só que daí ela vai molhando molhando e ao longo do tempo vai o que? estragando ela vai ficar decepcionada e nunca mais vai querer comprar com você então gente eu sempre falo pra vocês terem aquelas tags de cuidados com a biju se vocês quiserem eu posso estar ensinando vocês a fazerem pode deixar aqui nos comentários que eu ajudo super vocês a fazerem uma tag de cuidados gente você tem que fazer se você não tem condição de mandar imprimir numa papelaria ou você não tem uma impressora faz mesmo tipo faz um papelzinho assim escrito e sempre coloca toda vez que você for embalar um pedido tipo ó não tome banho não vá à praia não vá na piscina enfim não mole cuide do seu biju não passe perfume entendeu gente vocês podem estar fazendo isso auxiliem os seus clientes não manipule os seus clientes tudo bem? então vamos para a próxima dica bom gente a próxima dica é o que? você não deve fazer isso de forma alguma para não afetar o seu psicológico tá? é enganar a si mesmo mas o que significa enganar a si mesmo? que é o que gente? olha vou até ler o que eu escrevi aqui encare o não e aprenda a lidar com ele na dúvida melhor ouvir agora do que ficar enrolando e perdendo tempo ou seja o que vocês entenderam sobre essa fase? nem todo mundo nem todo mundo nossa eu escrevi super errado nem todo mundo vai querer comprar o seu produto e você tem que aceitar ou não mas não significa que você deve desistir por exemplo assim deixa eu simplificar para vocês né eu ofereci meu produto para alguém e a pessoa simplesmente olha para mim e fala não não quero e aí o que você faz? você não vai fazer nada você vai se frustrar só porque a pessoa falou não tipo ai não pelo amor de Deus você não vai me vender porque ela falou não não é assim gente não é assim a gente tem que aprender na vida a escutar o não isso não serve só também para o vendedor a gente serve para tudo enfim para a vida inteira a gente tem que aprender a ouvir não a gente não vai se frustrar só porque a gente ouviu um não a gente não vai desistir de vender porque a gente ouviu um não então meus amores não liguem entendeu você vai fazer o que? não vai fazer nada tipo ah tudo bem você não quer não tem problema oferece para outra pessoa se outra pessoa falar não também oferece para outra assim vai até alguém que chegar que vai falar sim eu quero comprar isso é muito lindo não sei o que e ponto gente a vida é assim a vida é assim entendeu a gente tem que aceitar o não bom meus amores o que vocês acharam dessas dicas totalmente rápidas simplificadas e que vocês não devem fazer de forma alguma vocês gostam de vídeo de dicas ai peraí gente eu estou coçando essa sobrancelha o que será que tem aqui porque está crescendo você está vendo aí fica ridículo fica coçando ai enfim vocês gostam desse tipo de vídeo de dicas de coisas que você não deve fazer coisas que você deve fazer dicas de como destacar a sua loja como se destacar no caso né enfim coisas assim vocês gostam se vocês gostam comenta muito aqui embaixo você não é inscrito pois se inscreva se inscreva o que você está esperando você não é idiota enfim meus amores então eu espero bastante que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei para vocês de coisas que vocês não devem fazer eu quero o bem de vocês quero sempre estar aqui ajudando vocês quero dar dicas quero ensinar vocês eu quero passar o meu conhecimento que eu tenho para vocês para vocês conseguirem vencer na vida conseguir vender e a escola ainda mais vocês que são tipo crianças né pelo menos uma metade eu sei que tem muitas pessoas também que me acompanham que não são crianças mas eu falo para as crianças mesmo para vocês serem novos vocês tem que aproveitar a oportunidade de vender na escola mas como eu falei no horário certo no intervalo que é para essas coisas para comprar para comer enfim tudo e na hora da saída não façam isso durante a aula não estou incentivando ninguém inclusive se você fizer isso você está sendo errado aí a culpa vai ser totalmente sua porque eu sempre falo aqui não faça isso gente não atrapalhe outros professores não sejam alunos chatos não quero ninguém botando a culpa em mim depois então é isso meus amores vocês gostaram? comenta muito eu acho que já falei isso enfim se você gostou curte curte me ajuda me segue também no meu instagram nos dois no meu tiktok que agora tem o tiktok também da loja e do meu pessoal os dois tenho tudo gente então pode seguir só não tenho twitter que eu acho necessário ter twitter mas eu tenho tudo o resto é de tudo e é isso gente um grande beijo fiquem com deus fiquem com deus fiquem com deus e até o próximo vídeo estou morrendo de calor com essa musa porque eu coloquei só para fazer charme aqui para o vídeo agora estou mudando foto de ar gente um beijo tiktok Se inscreva no canal.